Opa, tudo bem? Bom, vamos lá. A gente tá com um bugzinho aqui, né? Que quando o cidadão vem e acerta o alvo, depois ele acerta o mesmo lugar, é como se o alvo estivesse lá, mas aí trava o loop do jogo, olha lá. Que interessante, né? Por que que isso acontece, ok? Porque na hora que o cidadão acerta aqui, além de remover o cara de lá, eu preciso tirá-lo da lista de Alive. Vou colocar assim, isso. Deixar junto aqui. Muito bom. Vamos ver se resolveu o nosso problema. E aí eu vou atirar no mesmo lugar e agora, ó, ok, o alvo não está mais lá. É difícil de acertar, sim. A gente precisa dar mais munição para o cara quando ele acerta. Ou acertei no vermelho. Vai chegar uma hora que fica impossível não jogar no vermelho, né? Vai ter jeito, não. Vou tirar os vermelhos do caminho aqui e vamos assim mesmo. Ah, acabou a munição, tá vendo? Então, vamos fazer quando ele acertar ganhar mais munição. Então, assim, muito bem. E agora vamos criar um placar. Eu vou colocar o placar como uma propriedade do tanque. Na verdade, ele podia ser uma variável aqui e tal, mas... Quero colocá-lo aqui, olha só. Vou criá-lo como uma propriedade desse jeito. Que aí eu consigo usar aqui define property e já vincular o HTML. Muito bem, muito bem. Vamos colocar aqui um score. Que vai começar em zero, né? Vai estar ali do lado. E aí, se eu mexer em tanque ponto score... Opa, deu errado. Opa, deu errado. Então, a ideia aqui é cada vez que ele acerta... Opa, deu certo. Cada vez que ele acertar, eu vou acrescentar aqui um número que vai ser a soma das coordenadas. Ou seja, quanto mais longe tiver do tanque, quanto mais difícil, mais pontos o cidadão vai ganhar por ter acertado. A soma das coordenadas vai dar no máximo 1.000, então eu vou dar 1.000 mais a soma das coordenadas de score para ele. E quando ele acerta uma bomba, eu vou tirar 500 pontos. Muito bom, vamos lá, vamos tentar jogar agora. Olha lá, já ganhei 2.000 pontos, já começou bem. Muito bom. Acho que eu estou começando muito antes aqui, porque o tanque vem até 500 aqui, né? Eu preciso dar aqui de folga ainda mais o tanquinho aqui, que é o começo do tanque. E também, como eu começo sempre em 500, então o score está crescendo... Ixi, acertei os dois ao mesmo tempo. Então o score está crescendo muito rapidamente também. Então vamos lá, a gente tem que fazer algumas coisas aqui, olha só. Adorei esse bug, olha só. E olha meu score, minha munição, cara. E o loop quebrou. Louco, hein? Vamos lá. Aqui eu vou tirar 500 daqui, porque o cara já ganha 500 de lambuja. Na hora de criar o novo alvo, projete o target. Vai lá no final. Não vai ser 500 aqui, vai ser 600. Desse jeito. Então. Agora, os que chegarem mais para a esquerda aqui, mesmo assim, vão estar longe do tanque. Vamos tirar aqui. Hum... Hum, hum. Não teve jeito. Tive que acertar o vermelho ali. Aí... Nossa, o vídeo deve estar super emocionante para você aí, me assistindo jogar, né? Mas é que não tem jeito, a gente tem que testar o negócio aqui. O problema foi quando encavalou uma munição e uma bomba ali, dois targets de tipos diferentes. Ver se a gente dá sorte de fazer a mesma coisa. Não estamos dando sorte, mas... A gente não precisa de sorte, a gente é programador. A gente não precisa de sorte, a gente é programador. olha aí que louco esse é aquele bug que eu posso deixar os 600 mesmo não dizer que o o bug está dando porque o negócio aparecendo no lugar ali pronto tudo bem a ideia quando o projeto acertar um cara isso tem que interromper o loop de verificação do projeto que olha só a gente vai fazer assim eu não preciso mais dessa vagável ok é até difícil aqui hoje vamos lá vamos tentar de novo vou atirar e acertou só o vermelho e agora só o verde tá bom mesmo assim ele quebrou o loop ali e aí e aí oi tudo bem tá funcionando agora vamos liberar novamente aqui a posição dos targets eu acho que o nosso joguinho vai estar pronto e aí e aí e aí e aí e aí chegar logo vermelho do caminho acho que vale mais a pena e aí 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 e vai chegando uma hora que vai encher de vermelhinho aqui alguns disparos são fáceis né porque as vezes a munição aparece bem perto mas alguns aparecem bem longe e começa a ficar difícil de jogar e essa é a ideia e aí agora pegou meio trick ali e aí e aí e aí e aí eu acho que eu tô dando munição demais viu eu facilitei muito o jogo tá infinito eu posso ficar aqui jogando jogando e não vou morrer assim não fica bom eu facilitei demais e se eu der bastante munição mas também tirar bastante quando ele acertar o vermelho será que fica mais legal vou fazer isso bom e aí depois você pode pegar o código aí trocar né mudar a regra para que você quiser também vou tentar assim né vai ficar mais desafiador vai tentar não acertar no vermelhinho eu acho que eu vou dar mais um pouquinho mais fácil é o cavar aqui mas eu vou perdendo munição aí, ficou legal bom, eu vou deixar você se divertir aí com o joguinho, tá, a gente vai publicar amanhã a gente publica no Geek Hub e compartilha e tal pra você poder se divertir e aí, o que você achou dessa série? tá legal? tá interessante? amanhã vou fazer umas melhorias aqui, você vai ver, vai ficar curioso deixa um comentário aí se você gostou da série também, dá like compartilha, cara, isso é importante pra gente, tá, a gente tá aqui fazendo um canal pra ser útil pras pessoas e a interação de vocês aí, compartilhando, comentando dando like dá pra gente um gás aqui de querer produzir conteúdo legal, de querer caprichar no conteúdo, tá, então deixa aí seu comentário, beleza? Valeu!